O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve no Vale do Aço nesta quarta-feira. Ele cumpriu diversas agendas, uma delas na Fieng Regional Vale do Aço, em Ipatinga. Ele conversou com a imprensa momentos antes de entregar títulos fundiários na sexta conferência metropolitana da região metropolitana do Vale do Aço. No começo da tarde, o governador de Minas Gerais participou da solenidade de inauguração da UTI pediátrica em Timóteo, que vai funcionar nas dependências do Hospital e Maternidade Vital Brasil. Ainda em Timóteo, também participou da inauguração da unidade de hemodiálise construída pela Fundação São Francisco Xavier. Dez UTIs pediátricas, um tomógrafo e de frente ainda uma unidade de hemodiálise. Então, não poderia deixar de lá acompanhar essas melhorias. E fiquei extremamente satisfeito da Fundação São Francisco Xavier estar à frente de todos esses projetos, que é uma instituição referência e competência na área da saúde. Romeu Zema ressaltou a importância da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, a RMVA, que celebrou 10 anos de criação. A importância dessa agência aqui para toda a região e uma região metropolitana, ela precisa crescer com regras comuns. Quando o município faz alguma questão de zoneamento urbano completamente distinta do município vizinho, você pode ter um crescimento desordenado. Você, no município, tem limitações e, no outro, você não tem essas limitações. Questões de alíquotas, de valores de IPTU, de ISS, tudo isso tem de ser considerado. Questão de transporte urbano, questão de vias públicas. Se cada um fizer a avenida que achar melhor, sem saber o plano da cidade vizinha, você pode ter um prejuízo muito grande no trânsito de veículos, de transporte público. Então, essa coordenação que a Agência Metropolitana traz para os municípios é de extrema importância para que toda a população que vive nessa área possa ter uma vida melhor e a região possa desenvolver de maneira mais ordenada. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti